Agora sem ele, vamos ver o que vai acontecer, quem será o próximo técnico aí. Mas eu acho que já estava muito desgastado ambas as partes. Acho que nem o São Paulo estava aguentando mais o Jair do Senna, mas acho que mais ainda o Senna estava aguentando o São Paulo. Confusões com o Marcos Paulo, pedindo reforços pra caramba, reclamando do azar de ter muitos jogadores lesionados. Então você viu o Jair do Senna nas coletivas que não estava dando mais, que nem estava de saco cheio, eliminações, em jogar mal, e machuca o jogador. E quando está bem, Galopo voando, pá, machuca. Pô, o cara já fica... É frustrante, né? Para o torcedor, é para ele também. Lógico. Não, contra o Água Santa, lá você viu o São Paulo, ia passar daquele jogo. O São Paulo tinha tudo para passar. Aí o Galopo se machuca. Pô, o Galopo estava voando, artilheiro do Paulistão junto com o Roger Guedes. Aí o cara se machuca, você já fica assim. O Wellington também se machucou. O Wellington, né? O Rato sentiu também. O Rato e o Wellington depois também, que ele ficou mancando lá nos últimos jogos, não conseguia nem pisar. Então o cara fica desmotivado. Você monta um projeto bacana, ainda mais o Roger Scenic, que é chato. O Toledo já dizia, né? O Roger Scenic é chato, todo mundo sabe. Então você vê que ele é insatisfeito muito, né? E todos os clubes que o Scenic passou, tirando o Fortaleza, né? Mais cruzeiro, Flamengo. E no São Paulo ele arruma uma briga com o dirigente, com a diretoria, com pesquisadores, né? O pessoal da pesquisa ali do futebol, jogadores também. Então sempre tem. Jogou com o Thiago Neves, jogou com o Marcos Paulo. No Flamengo ele teve alguma treta com algum jogador. O Flamengo foi mais com o pessoal... É, foi mais com o pessoal da diretoria. Da diretoria, né? De analista, né? Que busca jogadores, assim. Os jogadores gostam dele. Tanto que eu vi até recentemente ele foi no Bola da Vez. E os caras do Flamengo na piscina lá. O Gabigol, o Felipe Luiz, mandou mensagem pra ele, tá ligado? Os jogadores gostavam. Mas era mais o pessoal do scout. Não gostavam muito, não. Então vê que todo time que ele passa, ele tem um problema pessoal com alguém, né? Então acho que ele chegou em São Paulo em 21, né? Final de 21 ali. Final de 21. Depois que o Crespo foi embora. Depois que o Crespo foi embora. Então já tinha até mais de uma temporada. Uma temporada e meia aí, se for pegar os meses certinho. Então é... Durou o tempo que ele dura normalmente, né? Desde o começo da carreira dele ele não se firma muito. No Fortaleza ele saiu, voltou. Então o Senna acho que já deu a cota dele. E o São Paulo fez certo de demitir na hora certa. Porque só foi a primeira rodada do Brasileiro. Começou perdendo. A Sul-Americana pegou um grupo fácil ali. Quase perdeu o ponto ontem. Ontem, terça-feira, né? Contra o pouco cabelo, né? Porto ao cabelo. Então demitiu na hora certa. Não, de Ardenes. Não, de Ardenes. Não, de Ardenes. Obrigado.